Gente, essa galinha, ela tá procurando a dona dela, uma senhorinha que mora ali, que cria ela como galinha de estimação. Ela já veio aqui, quase subiu no meu colo, tipo, falou comigo e eu não consegui filmar. E agora foi ali na casa procurar a dona. Olha como ela tá doidinha pra lá e pra cá procurando a dona dela. Os animais, eles têm amor. Isso demonstra o amor que ela tem pela dona dela. Doidinha procurando. Essa galinha, ela é uma galinha de estimação. Ela é uma galinha que a senhora, eu não me lembro o nome, cria com amor. Ela já andou pra um lado, pra outro, veio em mim. A dona dela costuma ficar aqui, sentada, onde eu estou sentada. Aqui é um lugar onde as pessoas colocam os seus banquinhos. Eu trouxe o meu pra secar o meu cabelo. Deixam suas cadeiras na rua. E... Ficam batendo papo uns com os outros. Ela vai pra um lado, ela vai pra outro, ela tá procurando a dona. Ali é a casa do filho da dona dela. Aí, ela foi na casa do filho. Por quê? Porque ela pensa, se ela não tá em casa, ela deve estar por aqui. É lindo demais o amor dos animais. Mas... É lindo demais o amor dos animais.